Bom, estamos de volta com mais informações aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, agora para falar sobre o fechamento desta terça-feira no mercado de soja e milho. As negociações seguiram pressionadas e é lógico, nós vamos saber o porquê com o Vlamir Brandalize na sequência. Mas antes, vamos conferir o fechamento de hoje para a soja e também no milho no mercado internacional e também lá na B3. No mercado de Chicago, a soja seguiu ao maio, 14,75 dólares, o vencimento é mais negociado, praticamente no retrovisor, mesmo assim, 19,5 de queda. Vencimento de julho em diante, são os contratos mais negociados, foco e atenções a partir do julho, 14,17,75 dólares, 18,25 dólares de queda. Soja para setembro, na bolsa de Chicago, 12,87,25 dólares, sábado norte-americana no radar, abaixo dos 13 dólares por bushel. Na B3, referência, sacas em dólares. Maio, 31,95 dólares, 0,68 de queda. Novembro, 27,95 dólares, queda de 0,71%. Aliás, uma terça-feira pressionada principalmente pelas informações que chegaram lá dos Estados Unidos da possibilidade de um alerta sobre um possível calote da dívida americana. Lógico, tudo isso influenciou e pressionou o mercado de commodities. Soja, milho não foi diferente, mas o Brandalize comenta exatamente sobre essa situação. Não é mesmo, Brandalize, que as declarações lá dos Estados Unidos pressionaram ainda mais o mercado de soja, também de milho. E aí, Sérgio, é o seguinte, Sérgio, que dia, né? Mais um dia, mais uma notícia pesada aí com relação ao mercado financeiro. É pressão negativa nas commodities agrícolas em geral. Hoje estamos no efeito manada. Pegou a soja aí, distraída. Plantio americano andando em bom ritmo, mas o fator do dia é a notícia da Janet Ellen, que é a secretária do Tesouro americano. Então, ela está pressionando o Congresso americano para que eleve o grau de endividamento. O endividamento, no momento, é 31,4 trilhões de dólares para que o governo possa emitir mais títulos públicos e captar mais dinheiro no mercado financeiro. Ela alega que, se isso não ocorrer, automaticamente vai ter problema para pagar os títulos que vão vencendo. E vai ter o calote americano, coisa que nunca aconteceu. E um calote seria uma tragédia mundial. Isso está trazendo um apelo de pressão negativa em Chicago. Derrubou as cotações lá e caindo aqui no Brasil também, né? Então, nós estamos aí com a pressão. Um dia fraco, Serginho, produtor precisando vender, tendo que correr para vender e recebendo cada dia menos. Hoje, R$ 1,00 a R$ 2,00 menos que ontem. É, e o milho não foi diferente, né, Vlamir? Vamos lá, as cotações na Bolsa de Chicago também. Milho pressionado em todas as posições. Com exceção, julho subiu um pouquinho, mas está aí. Maio, R$ 6,4775, 13,5 de queda. Julho subiu R$ 0,25 a R$ 6,00 mais R$ 7,75. Setembro, R$ 5,50 e R$ 0,25 de queda. Dezembro, milho em Chicago, R$ 5,46 e R$ 0,75 de queda. Até mesmo da B3, deu uma certa treta para o milho base campanha. Caiu ontem 4%, hoje subiu um pouquinho, mas mesmo assim, todas as posições pressionadas abaixo dos R$ 70,00 por saca. E alguns negócios pontualmente em algumas praças pecuárias abaixo dessa referência. Maio, R$ 67,00 mais R$ 6,00, R$ 4,37 de alta. Milho em Campinas para julho, R$ 64,94, alta de 1,23%. Setembro, R$ 66,90. Os caravos em base campinas na B3 subiu 2,47%. Novembro, R$ 69,47, R$ 2,77 de alta. Milho em base campinas deu uma trégua alta. O que está acontecendo no mercado do milho, Brandalize? Com relação ao milho, Sérgio, o milho segue com a... Aos poucos parece bem que os grandes traders, o pessoal da demanda, está vendo que a sábado e verão estão chegando ao final da colheita. E agora já estão começando a voltar aí, aos poucos, tentando comprar posições aí para o meio do ano, segundo semestre, principalmente da safrinha. Internamento, tentando segurar, né? Veio caindo muito, caiu muito, continuou caindo no balcão, né? Níveis bastante fracos aí, comparado com as semanas anteriores. E no mercado externo, o milho também sendo levado de arrasto aí, não foi feito manada pela crise aí que... O pronunciamento da Janet Yellen acabou trazendo para os mercados, né? Então, aquela bancarrota, todas as commodities caindo forte, somente o açúcar, né? Que está lá na Índia com um grande problema, vai ter escassez de açúcar. Mas no restante das commodities, todo mundo caindo. Não é um efeito que vai continuar, mas é um efeito do momento negativo. Certamente aí, nos próximos dias, quando o Congresso americano aí voltar um aumento do endividamento americano, isso passe, e esse fator aí já perca forças. Mas no momento, terça-feira fraca aí. Fraca, fraca, hein, Serginho? Obrigado, Brandaliz. E todas as informações sobre o mercado de commodities, o fechamento do diário, você encontra nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Inclusive, no comentário do Vlamir Brandaliz e todos os outros que são feitos durante a programação do Tempo e Dinheiro. No YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitch, nos sites Notícias Agrícolas, o site Irmão, e também no Tempo e Dinheiro Oficial. Além da programação vivo na TV Climatempo e na TV Milagro. E não esqueça, vá lá, dá o like, dá o positivo, se inscreva, para que a gente continue cada vez mais forte no propósito de levar notícias, de quem produz, para quem come, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, produtos aqui, produzidos por você, no nosso território brasileiro.